Mudanças do Chatbat Facebook Messenger, Guia Completo 2020 Não sei se você já ouviu falar mas vão acontecer algumas mudanças, dia 4 de março de 2020, no Facebook Messenger. Essa notícia pegou de surpresa todo mundo e queremos garantir que você esteja pronto para as mudanças. É importante que você entenda todos os motivos que levaram o Mark a fazer essas mudanças na forma de trabalhar com marketing digital no Messenger para que a transição seja suave. Tudo aconteceu pensando em melhorar a experiência dos usuários da plataforma contra spam e outros tipos de abuso, além claro trazer resultados mais eficazes comercialmente falando. Isso significa que a forma como trabalhamos com Chatbat no Facebook Messenger irá mudar drasticamente e, como profissionais de marketing, temos que nos adaptar e buscar meios de nos conectar com nossos clientes, mantendo a conformidade com as políticas de uso. Agora que os motivos estão entendidos vamos falar as atualizações e como você pode se ajustar a elas. As mudanças no Facebook Messenger O Facebook anunciou alterações nas políticas de uso do Facebook Messenger, que entrarão em vigor no dia 4 de março de 2020, as empresas poderão enviar mensagens aos usuários, dentro de 24 horas, após a sua última interação com a página comercial. Esse período de tempo é conhecida como janela de mensagem 24 horas. O conteúdo promocional continuará sendo permitido dentro da janela de 24 horas na caixa de mensagens. Uma das grandes mudanças é que as mensagens enviadas, fora do período de tempo de 24 horas, terão de ser marcadas, com uma das 4 tags de mensagem. São elas, atualização de evento confirmada, atualização pós-compra, atualização de conta ou agente humano. Atualização do dia 20 de dezembro de 2019, o Facebook planeja introduzir, em fevereiro de 2020, uma API de notificação única. Ela irá permitir que você envie notificações relevantes em tempo hábil, para um usuário, devido à sua aceitação pelo opt-in. A notificação única permitirá que você suporte casos de uso que não se enquadram na definição das 4 tags de mensagem. Nesses casos, você poderá solicitar uma notificação de inscrição única para o usuário e enviar para ele uma mensagem fora da janela de 24 horas. Ação necessária, os usuários da Liardlovers, precisarão revisar seus fluxos e aplicar as tags de mensagens apropriadas às mensagens do Facebook que podem ser enviadas fora da janela de 24 horas. Importante, as mensagens que não possuem uma tag de mensagem não serão entregues fora da janela de 24 horas a partir do dia 4 de março de 2020. Para mensagens que não se encaixam em nenhuma tag de mensagem, use os mecanismos de SMS ou e-mail. Comece a coletar números de telefone e endereços de e-mail para aumentar o alcance de suas etapas de SMS e e-mail. Também para garantir que você tenha acesso ao seu público-alvo por meio de canais independentes. Se familiararás com as campanhas Omnichannel, que se beneficiam do Messenger, SMS e e-mail juntos, para aumentar seu ROI, mantendo a conformidade com as novas políticas do Messenger. Se você ler e aplicar o guia abaixo, estará pronto para as alterações de 4 de março. O que está acontecendo? O Facebook Messenger anunciou alterações nas suas políticas de mensagens, que entrarão em vigor no dia 4 de março de 2020. São elas especificamente, as empresas terão 24 horas para enviar mensagens a um usuário após sua última interação. As mensagens nesta janela de 24 horas poderão conter conteúdo promocional. As mensagens enviadas após a janela de 24 horas, deverão ser marcadas com uma das 4 tags de mensagem. São elas Confirmed underscore revend underscore update, informações sobre o evento em que o usuário se cadastrou. Posto underscore por chassi underscore update, confirmações de transação, status de remessa, alterações de pedidos. As com underscore update, status do cadastro, aprovações, atividade suspeita, alertas de fraude. Uma underscoreagem, respostas humanas a consultas, dentro do prazo de 7 dias. Os usuários da Liardlovers terão que preparar sua conta para as novas regras, a partir do dia 4 de março de 2020. Qualquer mensagem que não contenha as tags aprovadas, não será enviada após a janela de 24 horas. E para conteúdos que não se encaixam em nenhuma categoria de tag aprovada, substitua por uma SMS ou utilize da etapa de e-mail. Por que meu chatbot Messenger mudou? O Facebook irá agora usar tags, para proteger os usuários do Messenger e melhorar a experiência, evitando os envios de spam. O objetivo é fazer com que os usuários fiquem mais tempo na plataforma, sejam mais engajados e consequentemente, aumentem as taxas de conversão. Como são 4 tags, você deverá marcar explicitamente em todas as mensagens enviadas dentro da configuração de cada mensagem de sequência ou broadcast. Dicas e aprendizados Como dizemos aqui, nunca construa sua casa em terreno alugado. Essa frase diz muito sobre essa situação. O Facebook, como proprietária do canal Messenger, pode mudar as suas regras e fazer o seu principal canal de conversão simplesmente morrer. Fique atento porque isso pode acontecer em qualquer outro meio de comunicação. A história muda da água para o vinho se você for o proprietário das informações da sua lead. Nesse caso você é o detentor do nome, e-mail e telefone delas e pode mudar de canal de comunicação ou até fazer uma estratégia casada, o que aconselhamos, sempre, independente do canal que utilizar, busque capturar o e-mail dos seus contatos e se relacione com eles através deste canal. Espero ter ajudado você até aqui. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Obrigado. 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 Obrigado.